Ah, 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 ah Freestyle em 3, 2, 1 Tá suave, a vibe é primordial Não importa se vai ter ou não Pra você vai ter ou não e tchau Porque daqui, mano, eu te tiro desse espaço Provando que meu rap, ele segue sempre um compasso Aê, tá vendo como você é um otário? Eu tô tipo, tem causa, evolução Eu fiz um círculo ao contrário Pra ver se você entende minha filosofia Eu tô plantando rap, freestyle é agronomia Mas eu, mata esse maluco e é explícito Cê vê que o meu conteúdo, ele é tão nítido Honrando o convívio, identifico Aê, sinceramente, eu sou gelado Hoje cê cai pro frigorífico, mas calma Eu sei que cê nem é boi Mas mesmo assim, mano, já foi Não tô aqui pelos royalties Eu não importo isso e eu Não me acomodo pra mandar um fatality Eu incomodo esse maluco Eu sei que eu sou astuto pra fazer Então na minha cidade não fiz a fofo Senão eu mato por lazer 45 segundos para Manaf, é o DJ? Demorou, cê falou da teoria Até do caos, pecaus Eu entendi por isso, cê foi um otário Não, cê fez um círculo ao contrário Me responde, você é ilusionista ou ilusionário? E agora, eu arranco com a garcaça Nessa praça, pra mim, não vale nada Esse é o seu solo, e esse é o seu velório Porque eu entrei no seu solo e tornei o meu território Cê sabe, por isso o seu cérebro é opaco Cê não entende, aqui você é fraco Falou de frigorífico, cê tá ligado? Aqui já foi, só que eu sou sogueiro Hoje é língua de boi Eu tô servindo pra vocês, já matei o veneno Tô provando aqui, o seu cérebro é pequeno Cê tá ligado, mano Aqui cê não é forte Eu sou sogueiro Ou seja, pra você, hora do corte E ele é certo Tipo o filé E cê não percebe Por isso aqui cê tá no pé Falei de deserto? Olha assim nesse free Realmente é o deserto Atravesseito no oasis Certo, família Vamos para a votação, fechou? Primeiro do meu lado esquerdo aqui Guizão, votem 3, 2, 1 1 a 0 para Manaf Vocês Quem gostou das rimas do veneno, barulho? Certo Quem gostou das rimas do Manaf, barulho? Só pra afirmar mais uma vez Barulho pro veneno? Barulho pro Manaf? 2 a 0 Manaf, o primeiro round tá no nome do Manaf, certo? Mas nem tudo está perdido Quem terminou, volta e é DJ Ei, na humildade, quem ama o rap vem com a mão pra cima É movida e energia, tá ligado? Vem geral Vou, 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 vou Está ali 3, 2, 1 Já começou reclamando do Mike no primeiro round Provando que o veneno nessa hora é um MC fraude Cê tá ligado, mano? Eu faço assim, não fui Porque você parou Sua energia é ruim, não tem apresentação Cê é um cabaço E eu sou de Limeira, mas esse MC é o bagaço Cê tá ligado, mano? É esse o detalhe Espreme e eu faço Puro suco do freestyle Na sua frente É essa a minha habilidade Por isso, mano Cê se perde na sua vaidade Tá gesticulando Porque cê não é de verdade Me ganha em um multiverso Teoria da relatividade Isso cê não tem Na hora cê não ganha Por isso eu tô provando Que esse jogo não é baganha Mas se fosse assim Provou é um idiota Ao sua máxima aposta E ganhou sua derrota Sabe? Por isso que cê não ganha, menino Eu falei de aposta Eu sou o dono do cassino Eu sou o ilusionista Minha rima é caótica Cê viu sua vitória? Foi ilusão de ótica É o que premeditei É o que transmutei A minha energia Eu me consolidei É claro Esse mano curte uma rocha Ele falou Que eu gosto de ficar de deboche Gesticulando Meu mano e eu vou assim Ganho na rima e também Igual Charlie Chaplin Mas faça uma metamorfose Em Raul Seixas Você não é Raul É o cara que dá queixa Eu sou o mano que some Com tudo que cê tinha Cê não tinha um cassino Sua empresa agora é minha Com tranquilidade Tenho versatilidade Também é agilidade Cê percebeu Quando eu sou sombrio Cê veio de muito longe Perceba meu território Ele é hostil Terceiro 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 Certo família Por vocês 1 a 0 Terceiro Jurados Botam em 3, 2, 1 Terceiro round na casa Para o ímpar Por favor Aí bate e volta Fechou É isso mesmo Veneno começa Quatro entradas 4, 2, 2, 2 Fechou? Eu lembro que esse mano até falou de portal Eu lembrei do Rick Moore e eu me porto na moral Morre sinceramente Me faz um favor Enfia no Rick Porque você não é domador De improviso Mas calma é quatro versos Eu analiso Cê tinha a semente do rap Mas sou preciso O que tem a semente Não tem a plantação O que tem a plantação No colho é falta de juízo Não colho Por isso aqui cê não foi verdadeiro Você plantou a discorda E virou um fazendeiro Cê sabe mano Escudo o peso da batida Você é o fazendeiro E a colheita que é maldita E isso cê não entende Falou de hostil Hostilidade Mas você não mostrou Hospitalidade Cê tá ligado mano Essa levada Você pode até gritar Mas sua cara vira lombada A colheita maldita Quando parou na minha mão Percebeu que a maldade Não tinha só nela não Mas isso cê não entende Pra perecer Colheita maldita Eu rendei com ódio E hoje é que eu vou colher É, você vai colher Realmente cê é cínico A maldade é feito colateral Por isso aqui nós é recinto Sabe, mano Aqui eu sou rude Falou de Rick Morgan E dele Yaba yaba Dube dube É que eu sou cínico Não pra eu ceder É que eu sou tipo de hoje E se eu não ligo pra você Minha filosofia Você não entenderia Eu sou cachorro nato Freestyle e de fato Real cria É, realmente mano Você não provoquei MC Você é o Nietzsche Não tem sentido em nada E não sabe nem pra onde ir Cê tá ligado mano Eu falo nessa poesia Aqui a estrada superior É titular cria Ele cita a filosofia Mas é vacilão Sabe, porque eu sou Nietzsche Eu sei que Deus é a voz da razão Aê Esse que eu proceder Se cê não acreditar Deus nunca vai existir pra você Se você não acreditar Você acaba triste Primeiro fala que acredita Depois o Nietzsche fala Que Deus não existe Sabe, mano Aqui é ignorante Ou seja Você é um hipócrita Mertagorposa ambulante Você é louco Meu rapaziada Aí Papo reto Estou arrepiando Tchau 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 Tchau